A agroindústria familiar é um dos setores que mais cresce no Estado e é responsável pela geração de renda e qualidade de vida das famílias no meio rural, além de proporcionar a sucessão familiar em muitas propriedades. No município de Iraí, a agroindústria de embutidos foi importante para o desenvolvimento da propriedade da família Silva, mas especialmente para garantir a permanência dos filhos na propriedade. No mês de setembro, a agroindústria embutidos Santa Doroteia comemorou 20 anos de trabalho e é essa história que nós vamos conhecer agora. A história de sucesso de uma família batalhadora, unida e que apostou na agroindustrialização como alternativa para permanecer no meio rural, vivendo com renda e qualidade de vida. Essa é a família Silva, que há 20 anos iniciou a agroindústria embutidos Santa Doroteia e hoje comemora o sucesso deste empreendimento. Para conhecer essa história de sucesso, precisamos voltar ao passado e entender como tudo isso começou. 20 anos atrás, como somos a gente, como somos a mulher, os piacinhos, os piacinhos, os piacinhos pequenos, sabe? E eu me criei trabalhando na lavoura, sabe? Sobre-se, eu me mexei com isso aí. E daí, nos 20, faz o quê? Uns 20 e pouco, 20, 7, 28 anos, o Mário veio aí e insistiu, vamos plantar umas laranjas. Vamos, vamos plantar, vamos mudar um pouco, experimentar uma vez, que só do grão também é, amigo do filho. E a gente saía para cá e para lá e via os caras falarem, agroindústria, sabe? E eu tinha uns porquinhos ali para matar, sabe? Para vender, e já estava difícil vender. Vizinho, só fazendo salão, eu vendeu. Eu já estava indo vender umas morangas mesmo, sabe? Que tinha, tinha morangas que eu tinha que fazer, eu pegava um fuquinha que eu tinha ali, enchia de morangas e as laranjas, e eu vendia nas casas para as cidades, sabe? Daí fiz um salão e vim de bem, vim de tudo para a semana. A semana seguinte, matei mais uns porquinhos, fizemos mais um salão e vendeu. Eu disse para a mulher, eu acho que dá mais negócio fazer um salão para vender, porque nós se envolver, trabalhar na roça. E ali, em matéria, foi ali, tem um carmário, foi apoiando, mais gente que me apoiou também. E comecei a fazer, daí, como é, daí o que eu comecei a fazer? Daí fui me encaminhando para fazer origem estadual, municipal, sabe? E fui matando, no começo eu matava em casa, depois eu matava um pouco no lugar, um pouco no outro. E foi aumentando a procura, sabe? E daí nós trabalhamos ali, 18 anos mais, no porão da casa, ali, tem um espaço bom lá. O porão todo mundo fazia ali, sabe? E daí que surgiu a ideia, continuo, para, sabe? Porque as indigências começaram a apertar, o porão já não dava mais. E embaixo eu já tinha o caminhão, o caminhão é o caminhão frio. Daí, pensemos, daí, de... Eu já tinha os piagrande, tinha esse aqui, que sempre ficou em casa comigo, trabalhando. E tinha outro que estava estudando, trabalhando fora. Daí, conversemos, disse que ele viesse para casa, de volta, nós pegamos e tratar de... E ir atrás de fazer um estadual, né? Daí que fomos tentar de fazer planta, e fomos para lá, até que nós conseguimos construir isso aí, e conseguimos uma licença de saduar, né? Porque no começo era para sair esses pôr, até, sabe? E daí, por fim, saiu o suzado, né? É, porque você é um bom negócio, valeu a pena. Olha, eu acho que valeu a pena no dia seguinte, que eu... Porque a gente tinha, eu... A gente era família pobre, e... Assim, deu para construir uma... Um patrimônio bem maior. Hoje, o cara tem caro bom, os piatam, estão os dois comigo. Os dois têm caro deles, tudo. A gente conseguiu construir... Construir a morada para os dois, segurar os dois perto de casa, que é um orgulho que a gente tem também, né? Segurar os dois filhos perto, sabe? Então, eu acho que valeu muito a pena, sabe? Eu tenho certeza que quando eu tivesse amigos hoje, eu acho que eu não tinha nenhum dos guripumito, e eu ainda não ia ter o que o cara tem hoje, né? A dedicação da família ao empreendimento motivou os jovens a engraçar juntos nessa jornada. Desde pequeno, quando a gente estudava, o pai e a mãe sempre trabalhavam, eles iam em casa, no início eram praticamente os dois, daí foi aumentando, a gente foi ajudando, tinha sempre alguém para ajudar, algum funcionário, e foi virando um sonho. Cada vez, quando se falava em SUSAP, quando começou o início, o CISPOA, aí a gente foi buscando conhecimento para fazer, atrair recursos, aí viu que o CISPOA não era... a gente não ia conseguir fazer por... a demanda era muito grande, era mais difícil. Aí a gente optou de sair pelo SUSAP. Aí o SUSAP foi ganhando força, foi crescendo no estado, a gente buscou recursos para construir, e era um sonho que a gente tinha, desde pequeno, de ter um SUSAP para poder ampliar, vendo o nosso produto, que já é praticamente 20 anos que está no mercado, e o pessoal de fora saía das outras cidades e vinha buscar o produto aqui, porque gostava e não tinha como vender. Hoje a gente já está atendendo 4 municípios ao redor, com uma venda já boa, que a nossa meta seria uns 10 municípios, a gente quer chegar a isso, durante mais de uns 2 anos, e estamos buscando parceiros para começar a levar para a capital, temos levando para Caxias, tem a família do meu esposo, que é de lá, tem parente em Novo Hamburgo, que está vindo buscar, a gente está tentando ampliar, está buscando a oportunidade para crescer mais, para chegar onde a gente tanto sonhou. A família está toda envolvida junto, todo mundo trabalha junto, conseguimos se colocar, digamos bem, conseguimos fazer uma propriedade boa, coisa, e eu acho que todo mundo está feliz que chegou onde era o tão sonho esperado, que foi batalhado muito, a gente ficou em torno de uns 3 anos buscando documentação, buscando recursos, que a gente não tinha todo o valor para construir, porque é muito caro o material, então, graças a Deus, deu certo, e temos aí lutando, queremos cada vez ter a oportunidade de conseguir crescer mais e manter a nossa família. Eu, como tenho já um filho, o meu sonho é ver, seguir a propriedade, dando continuidade ao que era o nosso sonho. Mesmo quem estava longe, decidiu retornar e apostar junto no sonho da família. Para fora tem uma experiência boa, só que é sofrida, é difícil, certo? Longe da família, não tem tanto apoio longe também, então, com o tempo, eu decidi voltar para ajudar a minha família, ajudar o meu irmão, ajudar meus pais, e, com certeza, eu tenho a ideia que aqui é bem melhor do que para fora, questão financeira, questão de estar em casa, próximo da família, e viver no interior também é muito bom. em trabalhar no que é nosso. Poder formar a tua família aqui também. Poder formar a minha família, com certeza, que nós estamos planejando. O sucesso da Agroindústria Embutido Santa Doroteia é resultado de muito trabalho, dedicação e união dos familiares. Parabéns, família Silva, e vida longa à Agroindústria Embutido Santa Doroteia.